Olha aquela casa ali, hein, Carolina. Olha lá. Olha lá, olha lá. Abertura Abertura Pode ser a Vilma. Será que ela está em um lugar? Nossa, que carro é aquele? Deixa eu ver. Não conheço. Deve ser de um dos seguranças da sua mãe. É o carro do Pedro. Olha lá. Olha lá. Deixa eu ver. Olha lá. Olha lá. É o carro do meu pai. Não faltem. O que é que está fazendo aqui, Carolina? Olha lá. 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 Meu Deus, que me dá. Arlet. Arlete. Arlete Vilma Vilma Arlete Sou eu, Walter Arlete Arlete Vilma Vilma Arlete 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 Pai Meu Deus do céu, Ivonete Meu pai Não pode ser Não pode ser, meu pai Meu pai, ele tá ali Carolina, Carolina, calma Não, meu pai, eu vi Ivonete, eu vi O meu pai entrou naquela casa Eu vi É ele Ivonete, a gente tem que ir lá Despecável Vamos lá. Vamos lá. A Vima matou o meu pai. O que aconteceu? Cadê a Leti? Eu não sei. Cadê a Leti, Casio? Eu não sei. Eu só sei que o Walter está morto. O Walter? Morto! Acredito! A Vima matou o meu pai. Meu pai está morto. Meu pai está morto. Calma, eu só sei. Eu só sei que foi tudo muito rápido. A gente estava naquela casinha lá, ó. Vendo tudo acontecer. Aconteceu uma explosão aqui. A Carolina viu o Walter vindo pra cá e eu não sei mais. Eu não acredito. Leva a Carol pra casa. Deixa que eu espero o delegado. Eu espero o delegado e providencio tudo. Leva ela pra casa. Seu, Casio, por que isso aconteceu comigo? Fica tranquila. Vai. Vai pra casa. Por que isso aconteceu comigo? Vai pra casa. Meu pai está morto. Vai pra casa. Calma. Meu pai morreu. Calma. Meu amor de Deus. Meu pai morreu. Calma. Por que isso aconteceu comigo? Calma. Calma, meu. Calma. Vou te pegar, Vilma. Descansada. Droga. Ai, atende, Carolzinha. Atende. Droga. Caixa postal. Ai, meu Deus do céu. Eu acho que eu vou ter que soltar a dona Arlete. E a Arlete? A dona Arlete não veio ao encontro. Graças a Deus. A Carolina trancou ela em casa. Veio junto com a Evonete com as seguranças. Mas não aconteceu nada com elas na explosão. Aconteceu? Não, não, não. Elas estavam bem afastadas. Eu pedi pra Evonete levar a Carol pra casa. Ela estava desesperada, comandante. Eu imagino. Foi uma tragédia horrível. Muito horrível. E o Walter? O delegado Fausto já tá aqui. Ele veio com o Xavier. E o Pedro? Ao que parece, o Pedro... seguiu o carro que tava aqui na casa. Cazé, me mantenha informado, por favor. Pode deixar, comandante. E o... O Júnior tá com você? Não, não chegou. Deve estar atrasado. Qualquer coisa me liga. Tá ok? Tranquilo, eu ligo. Até. Mais uma vítima desse incendiário. Os bombeiros não foram acionados? Sim, já deve. Tá chegando. Isso, malvelo. O que houve? Uma explosão programada, Pedro. E a Arlete? É o Walter. Deus. Você viu alguém? Não, meu carro quebrou. Eu tive que consertar. E quando cheguei aqui, a Carol já tava com a Ivonete. O Carolina tá pra aqui? É, veio no lugar da mãe. Coitado da Carolina. Alguém deve ter visto alguma coisa. Eu tava olhando tudo dali. Eu vi um vulto sair da casa. Saí com o carro. Eu fui atrás, mas acabei perdendo o controle do meu carro. Antes da explosão, Pedro? Antes. Eu não vi o rosto, a cor do cabelo, nada. Mas só podia ser a Vilma. A Arlete viria aqui encontrar com a Vilma. Olha o Júlio. Me perdi. Demorei pra encontrar o lugar. O que aconteceu? Houve uma explosão. Caramba. E a dona Arlete se feriu? A dona Arlete não veio ao encontro. Walter surpreendeu todo mundo e chegou antes. É o corpo do Walter. Caramba. É, deve ter vindo aqui pra evitar o conflito entre as duas. Acabou morrendo no lugar da Arlete. Que horror. Coitado do senhor Walter. Eu acho que é a Beatriz. Gente, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? Cadê minha mãe? De quem é aquele corpo? Eu volto. Gente. Cadê a Arlete? Cadê minha mãe? Calma, Beatriz. Aparentemente tua mãe não esteve aqui. Me conta o que aconteceu, Pedro. Me conta. Parece que a Carolina prendeu a Arlete em casa e veio pra cá, com a Ivonete, encontrar sua mãe. E aí